W7, o mais brabo em São Paulo Ela rouba cena e sabe que não é pra qualquer um Toda vez que passa já causa mó zum 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 Essa mina é louca, ela é problema Só que conhecer seu violado sabe Ela não se apaixona, você é o esquema Não adianta nem mandar mensagem Perfumada, saio de casa toda arrumada Vai trombar, casa amiga na balada De marquinha, toda tatuada Amada, tá de juju e também tá de prada Queimando o ice é várias garrafas Não leva nem o desaforo pra casa Perfumada, saio de casa toda arrumada Vai trombar, casa amiga na balada De marquinha, toda tatuada Amada, tá de juju e também tá de prada Queimando o ice é várias garrafas Não leva nem o desaforo pra casa Fim de semana na praia, morena de lua e vi no biquíni Fazendo marquinha natural Hoje só tá com a tigresa no toque da coxa e fumando a xixe Postando na rede social Já sofreu desilusão, hoje ela só quer o t-fit Metade do bolo já não é o suficiente Já foi muito enganada, hoje é ela que define Feita pela noite 30% decente Vindo caçadão da praia, voada de carenada Não passa vontade naquele conjunto da vitrine Só restaurante cara, aquela famosa rocada Na passada dessa gata recalcada entre crise e Play No fim de semana ela desfila de Balmain Doce de vulcanas hoje ela se sente bem Coração na tática é difícil derreter Tando fora naqueles que querem se envolver Play No fim de semana ela desfila de Balmain Doce de vulcanas hoje ela se sente bem Coração na tática é difícil derreter Tando fora naqueles que querem se envolver Perfumada Saio de casa toda arrumada Faz tromba casa amiga na balada De marquinha toda tatuada É amada Tá de juju e também tá de prada Queimando ice é várias garrafas Não leva nem o desaforo pra casa Deixa essa gata curtir esse momento Deixa ela pensar que eu não tô vendo Deixa essa mina curtindo a vida dela Porque a minha intenção é empurrar tudo pra dentro De dia na piscina com o sol derretendo A noite não é sagrado, tá gastando vento Forgando com as amigas, tá feliz na arabe Passando na sua frente, ela tá pouco se fudendo Deixa ela passar Cuidado só pra não se machucar Ela fica olhando sem parar De caô em outro patamar Em outro patamar Vem, deixa ela passar Cuidado só pra não se machucar Ela fica olhando sem parar De caô em outro patamar Em outro patamar Vem, 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 refumada Saio de casa toda arrumada Vai tromba, casa amiga na balada De marquinha Toda tatuamada Tá de juju e também tá de prada Queimando ice é para as garrafas Não leva nem o desaforo pra casa W7 O mais brabo Queimando só pra Vem, 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 vem 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 Vem, vem